A, 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 BIN Os tralha tão famosa, levando a xeca, a loucura Os tralha tão famosa, levando a xeca, a loucura O vítima é tão famoso, na boca da tchutuca Os cria, tão famoso, na boca da tchutica Armino lá da sua, grita meu nome, quando eu passo na rua Armino lá da zona norte, grita meu nome, quando eu passo A rapina lá da leste grita meu nome quando eu passo na rua A rapina lá do oeste grita meu nome quando eu passo na rua A rapina da baixada grita meu nome quando eu passo na rua O escrito é tão famoso Na boca da teu, cadastro, cadastro, cadastro A rapina da zona leste grita meu nome quando eu passo na rua Grita meu nome quando eu passo na rua Grita meu nome quando eu passo na rua Estrália tão famosão levando a checa, ó loucura Estrália tão famosão levando a checa, ó loucura O VIT tá famoso na boca da artituka Os criatão famoso na boca da artituka Arminar lá da sul grita meu nome quando eu passo na rua Arminar da zona norte grita meu nome quando eu passo na rua Arminar lá da leste grita meu nome quando eu passo Quando eu passo, quando eu passo, quando eu passo Bem! 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 Estrália tão famosão levando a checa, ó loucura Os trália tão famosão levando a checa, ó loucura O VIT tá famoso na boca da artituka Os criatão famoso na boca da artituka Arminar lá da sul grita meu nome quando eu passo na rua Arminar da zona norte grita meu nome quando eu passo Arminar lá da leste grita meu nome quando eu passo, eu passo, eu passo, eu passo na rua Arminar lá do oeste grita meu nome quando eu passo na rua Arminar lá da baixada grita meu nome quando eu passo, 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 eu passo O VIT tá famoso, na boca da tchutica Os cria tão famoso, na boca da tchutica Armina lá da sul, grita meu nome quando eu passo na rua Armina da zona norte, grita meu nome quando eu passo Armina lá da leste, grita meu nome quando eu passo, quando eu passo, quando eu passo Armina lá da leste, grita meu nome quando eu passo, quando eu passo, quando eu passo